Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva. E vamos apresentar hoje para vocês a análise da imagem do satélite GOS-16 do dia 3 de março de 2023, às 11 horas da manhã. Primeiramente, conforme já tinha sido apresentado em vídeos anteriores, especificamente na previsão para o mês de março, na primeira semana do corrente mês, a oscilação antártica estaria negativa. Algo que beneficiaria, dentro da primeira semana de março, muitas áreas da região sul com chuva. Isso porque quando a oscilação antártica está negativa, entra muito ar polar na região sul do Brasil. E isso favorece a atuação de frentes frias, ao que deve ocorrer até aproximadamente o dia 6 ou 7 de março. chuva aqui no sul do Brasil, que deve ser associada a chuva provocada por nuvens estratos, que nesse caso é garoa, ou estratocúmulos. É o tipo de precipitação mais predominante aqui, observado na imagem de satélite de hoje, sob a região sul do Brasil. Tocantins aqui, um aglomerado de nuvens cúmulos nimbos, formando o que nós chamamos de complexo convectivo de mesa escala, exatamente na região nordeste do estado. Região nordeste do Mato Grosso também, muita chuva. Sudeste do Pará. E sobre a região nordeste, mais especificamente no setor norte da região, a presença da zona de convergência intertropical, com muita nebulosidade e chuva, atingindo o litoral do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão. É bom frisar que essa chuva e essa nebulosidade aqui associada à precipitação não é condicionada só à atuação da zona de convergência intertropical, mas também o mecanismo de brisa marítima, transportando o vapor d'água do Oceano Atlântico em direção à costa norte da região e também a presença de um cavado no litoral do Rio Grande do Norte, que é uma baixa pressão de circulação não fechada e também a presença, conforme já frisamos, da zona de convergência intertropical, que desde o dia de ontem vem provocando acumulados significativos de chuva em algumas áreas do Rio Grande do Norte e também lá no norte do Ceará, Piauí e Maranhão. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente que será importante para o crescimento do nosso canal. Piauí e Maranhão